Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha aqui o resultado desse aplique que eu fiz. Parece que eu tô de trança, mas eu não tô de trança. Isso aqui é um aplique e que eu vou ensinar você como fazer nesse vídeo. Já vai deixando o gostei aqui da mana de vocês. Bora pro vídeo. Então vamos lá meus amores. Como vocês conseguem ver aí, ó. Eu peguei esse pano aí. Você vai recortar um pano na sua casa. Tipo como se fosse fazer uma faixa. Sendo que um pouco mais grossa, tá? Pode ser suplex, canelado, lycra, tá? Esse daí que eu tô usando é suplex. Você vai medir na sua cabeça, tá? Só que você vai botar um pouco mais grossa. Por quê? Porque a gente vai dividir no meio. Na verdade a gente vai dobrar no meio e vamos costurar. Tipo como se fosse fazer uma faixa mesmo. E pode deixar sobrando aí, tá? Porque depois a gente vai colocar o fecho aí. Então não tem problema, tá? Eu já vou tá falando pra vocês o que eu vou tá utilizando. E tô mostrando pra vocês como ela vai ficar, ó. Depois que eu fizer a costura. Tá? Vai ficar assim, ó. Desse jeito e a gente vai começar a costurar. Eu vou mostrar pra vocês como. Ó, aí eu vou tá usando, gente, essa linha aí. Essa linha, ela é propícia pra poder fazer entrelace, pra poder fazer peruca. Mas você pode usar linha comum também porque dá super certo e é a mesma coisa. A diferença é que essa aqui é linha pês-ponto, né? Dura mais tempo. E a outra é linha comum, mas também dura, gente. Mas, ó, a agulha também é comum que eu tô usando, tá? Pra poder fazer tudo normal. Então não se preocupe de ficar procurando, de ter algo. Ah, eu não tenho a linha. Ah, eu não tenho essa agulha. Não. É comum. Tudo que você tem na sua casa. Eu já deixei uma bolsa de tranças feita. O que que eu fiz? Como esse aplique é um aplique de trança, eu fiz várias tranças um dia antes, tá? Aí tem exatamente 50 tranças nessa bolsa, tá? Se você quiser fazer mais, você pode fazer mais. Se você quiser fazer um aplique maior, você pode fazer as tranças maiores, tá? Eu fiz 50 tranças porque pra mim ficaria um peso legal. E eu fiz curtinha porque eu não queria o aplique que fosse ficar muito pesado. Aí uma tesoura, né? Comum pra vocês verem porque eu vou tá recortando. Vai ter momentos que eu vou precisar da tesoura pra poder tá recortando coisas. Minha linha. Vou começar, gente, a colocar o pano aí, ó. Tá? Pra poder mostrar pra vocês o pano comum. E eu vou dobrar ele aí no meio, como eu tô mostrando pra vocês. Ó. Tá o barulho da chuva, gente. Olha o ó. Mas não tem importância o que a mana vai fazer aqui pra poder mostrar pra vocês. Tá? Então, já de princípio, eu tô aqui mostrando essa parte bem explicadinho pra não ficar dúvidas. Aqui não tem erro. É simplesmente você dobrar o meio e costurar essa ponta. Mostra o normal mesmo com a linha. Se você tem... Ai, Carol, eu tenho máquina. Posso costurar na máquina? Fica até melhor. Tá? É... Ah, mas eu não tenho máquina. Então, você vai ter que fazer igual a mim. Tá? Costurar na mão mesmo. E aí, gente, eu tô marcando aí pra poder não ficar fugindo na hora que eu tiver costurando. E aí, eu vou começar a fazer a costura. Então, gente, aí, ó. Eu vou pegar, começar uma ponta na outra. E vou começar a costurar, tá? Mais uma vez, eu peço desculpa, tá, gente? Pelo barulho da chuva. Mas aí, ó. Vocês estão vendo. Costurei mesmo na mão. Porque eu, por enquanto, ainda não tenho uma máquina de costura. Mas eu pretendo até comprar uma máquina de costura pro canal. Pra poder ajudar nessas coisas. Tá? Aí, eu tô costurando, tá, gente? Uma pontinha na outra. Ó. Costurando normal. E eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aí, ó. Aí, você dá três nozinhos. Corta, tá? Com a tesoura normal. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Sempre fica, assim, umas partes sobrando. Ó. Tá vendo? Essas partes sobrando, você tira o excesso, tá? Porque aí, igual ficou aí na minha aí. Umas partes que ficam meio que desigual. Aí, você tira o excesso com a tesoura. Pra poder deixar, assim, mais certinho, tá? Aí, você pode tá tirando essa parte que tiver desigual. Ó. A outra parte, você joga fora. Esse restinho que fica aí. Tá? Que você tirar. Você pode jogar fora. Tá? E como você vê que ficou firme. Normal. Agora, gente. Ó. Vocês estão vendo aí, ó. Como é que ficou. Vocês podem reparar que eu vou dar uma outra costurada. Eu vou dar uma segunda. Tá? Porque eu fiz a primeira. Mas aí, eu vou costurar a segunda vez. Pra dar uma reforçada. Que é sempre bom você fazer duas vezes. Porque aí, fica bem firme. Não corre o risco de soltar. Tá? Eu fiz a primeira. E agora, eu já tô dando a segunda mão aí. Tá? Nessa costura aí. É mais por segurança mesmo, tá, gente? Porque uma mão só, eu acho que fica meio complicado. Tá? Aí, vocês estão vendo que eu tô fazendo a segunda. Normal. E já, já vou ensinar pra vocês como eu vou botar o fecho aí, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o fecho. Ó. Pronto. A segunda mão dada. Agora, vamos cortar a linha. Tirei a linha. Vocês estão vendo esses panos aí, ó? Esses pedacinhos de pano. Eu simplesmente, eu vou recortar. Tá? Essas tirinhas aí. Vou dobrar elas ao meio. Igual eu fiz com essa, mas só sendo aqui bem menor e mais fininha. Vou dobrar ela ao meio. E vou colocar aí por dentro. Pra poder fazer na pontinha aí. Pra poder fazer tipo os fechuzinhos. Pra poder, ó. Aí, ó. Dobrei. Vai ficar assim fininha. Eu vou costurar. Tá? Ela. Eu vou costurar. E vou estar costurando na ponta dessa faixa. Dessa parte aí que é a faixa que é a parte da frente do nosso apique. Dobrou. E vou costurar lá. Então, gente. Agora, você pode ver que fica esse abertinho aí. Onde eu tô enfiando meu dedinho. Aí, você vai pegar aqueles fechinhos. Se lembra que eu falei com vocês? Fininho. E você, ó. Vai colocar aí, ó. Aí, por dentro. Só um pouquinho só. E você vai costurar. Tá vendo aí? Ó. Coloquei ele por dentro desse buraquinho que fica. Tá, gente? Coloquei ele aí. E agora, eu vou costurar. Tá? Costurar os dois, gente. Costurei um por cima do outro. Pra poder segurar ele. Tá? Agora aí, gente. Eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá? A nossa faixa. Que é a parte da frente, né? Frontal. Do nosso aplique. E esses ganchinhos. Que é onde a gente vai prender. Tá, gente? Então, gente. A nossa faixa estando pronta. Eu vou mostrar pra vocês como basicamente vai ficar, né? A base do nosso aplique. Ó. Vocês veem aí, ó. Amarrando. É assim que tem que ficar. Aqui eu tô mostrando as tranças que eu já tinha feito. Como eu falei pra vocês. Eu fiz 50 tranças. Tá? E vou começar a costurar nessa faixa. Tá? Aí, ó. Como eu tô mostrando pra vocês. É basicamente isso. Na parte de cima. Você vai costurar a trança. Uma do ladinho da outra. Bem pertinho. Pra não aparecer, tá, gente? Pra ficar bem tampadinho. É simplesmente costurar uma do lado da outra. Tá? Assim mesmo. Do jeito que tá aí que eu tô mostrando. Ó. Vamos começar agora. Então, gente. Aí eu tô começando a costurar, né? Passei a agulha na trança. E simplesmente comecei a costurar na parte assim de cima. Tá, gente? Bem aí rentezinha aí. A ponta. Onde fica a costura. Não tem quando fica aparecendo aquela costura que a gente fez? Então, você começa a costurar a trança ali em cima. Que é bom que você tampa a costura e a trança fica assim bem mais natural, tá? Depois, gente. Eu vou pegar e vou colocar essa faixa na boneca. Que eu acho bem mais fácil, tá? Porque assim fica escorregando. Então, eu coloquei na boneca pra facilitar. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, né? Como eu fui fazendo essa costura. É simples, gente. É só costurar dessa maneira aí que eu tô fazendo. Toda em volta. Obviamente, você vai ter que fazer de uma ponta a outra, tá? E bem juntinha todas as tranças. Pra na hora que você for colocar na sua cabeça, não ficar aparecendo. Entendeu? Então, você tem que fazer bem juntinha uma trancinha na outra. Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo como eu tô fazendo. Tchau. Tchau. Aí, gente, eu já tinha feito quase em todo em volta, né? Faltava um pouquinho de um lado e um pouquinho de outro. Que seria a parte de baixo. Então, eu tirei da boneca, né? E vou colocar aí em cima. Por quê? Pra mim poder conseguir tá fazendo esse restinho. Porque na boneca eu não tava conseguindo. Então, eu vou preencher aí o que falta, tá? Nessa parte aí, ó. De um lado e do outro. Tá bom, gente? Agora, gente, que eu terminei de botar todas as tranças. Eu vou pegar esses feixos aí, que são os mesmos feixos que a gente tá utilizando pra fazer o wig, tá? Aí, na hora, eu tô mostrando pra vocês quatro. Mas, na verdade, eu coloquei seis, tá? Coloquei quatro na parte da frente, que é a parte de cima, né? E mais dois aí, bem nas pontas, que ficaria na parte de baixo, né? Que isso é pra dar a sustentabilidade, tá? Na verdade, é mais a fixação. Porque quando você coloca os feixos, eles conseguem prender melhor o aplique na sua cabeça. Ou seja, as tranças não vão ficar escorregando. Porque trança é pesada. Imagine, só o aplique poderia escorregar, correr o risco de sair, né? E os feixos, eles não permitem que isso aconteça. Então, por isso, coloque o feixo pra poder ficar bem seguro. E agora, gente, eu tô mostrando pra vocês, né? Que é os dois últimos, né? Que é o feixo, ó, de uma ponta e o feixo da outra ponta. Porque quando você coloca esse aplique na cabeça, esses dois últimos feixos, eles ficam na parte de baixo. Porque também a parte de baixo também tem que ficar bem fixa. Então, vambora pra lá, tá? E aí, meus amores? Tava com saudade de vocês. Gente, eu tô 80%. Eu ainda tô muito resfriada. Esse resfriado aqui, pegou aqui o Rio de Janeiro. Tá uma epidemia aqui, tá? Não sei na cidade de vocês. Já vai me falando aqui como é que tá na cidade de vocês. Mas aqui no Rio, tá brabo. Mas vamos ao que interessa. Então, gente, ficou assim, tá? O nosso aplique. Ó. Desse lado. Ó. Quem olha, parece que eu realmente estou de trança. Por quê? Eu vou explicar pra vocês como dá esse tchan de... Como que eu vou dizer pra você? Naturalidade. Eu simplesmente, gente, aqui na parte onde que é a faixa, onde que realmente fica o aplique, vocês viram que eu coloquei, né, aqueles ganchinhos. Porque aqueles ganchinhos, ele é pra poder deixar aonde você quer. E também dar firmeza. Você sentir firme o aplique, pra não correr o risco de escorregar e coisa e tal. Então, o ganchinho, ele realmente, ele é essencial. E o que que eu fiz? Reparti aqui, nessa partezinha aqui do meu cabelo. E desci. Fiz uma trança aqui, uma trança aqui, uma trança aqui. Bum. Outra trança aqui, outra trança aqui e outra trança. Só fiz essas seis tranças aqui na frente. Mais nada. E prendi elas com o meu cabelo normal. Depois eu vou tirar tudo aqui pra vocês verem como é que tá por baixo. Que aí é melhor que vocês fiquem mais tranquilos pra vocês verem como é que tá. Mas, a princípio, eu vou mostrar pra vocês o detalhe de como ficou, tá? Ó. Aqui é o aplique, tá? Ó. Bem tampadinho. Vou virar aqui a parte de trás. Vou virar assim. Assim de lado, dá pra vocês verem. Ó. Se você quiser também fazer um coque, você também pode fazer, tá? Eu vou fazer um coque aqui pra poder mostrar pra vocês. Se caso você quiser fazer um coque, você pode fazer um coque, gente, tá? Vocês também podem pegar, ó. Uma xuxinha. E tá, ó. Prendendo. Obviamente que você, né, vai fazer com mais cuidado em casa. Aqui eu tô fazendo na pressa só pra mostrar pra vocês. Olha o meu coque. Todo cagado. Mas, é só pra vocês verem, ó. Ó. Que dá pra você fazer um coque, se você quiser. E, óbvio, né? Essa xuxinha com uma cor diferente. Mas, abafa. Ó. Ó. Se você quiser fazer um coque, aí você saiu fazer um coquezinho e bum. Ah, não. Eu não vou fazer pra deixar preso. Então, ó. Nossa. Você, ó. Tira a xuxinha. E, ó. Solta o seu aplique. Tá? Mas, olha como é que fica, gente. Super natural. Tipo assim, dá pra você sair de boas. Ó. Bem firme. Tá? Agora, gente. Eu vou tirar pra vocês verem como é que ficou. Como que eu fiz pra dar, né? Essa naturalidade. Você afastou. Como que... O que que tá aparecendo? Eu vou tirar ele pra você ver como que ele realmente está. Gente, agora eu vou tirar esse aplique. Pra vocês verem como está o meu cabelo por baixo. Pra poder, mesmo assim, ter ficado assim, ó. Natural. Tá? E tudo escondido. Vamos lá? Eu vou primeiro só... Vou tirar o brinco. Pra poder não agarrar. Tá? Então, eu já vou pedindo que já vai deixando o gostei da mana de vocês. Se inscreve aí no canal. E já ativa o sininho e comenta da onde você tá assistindo. Vou soltar aqui, ó. As presilhas. Tá? Que é o que mais... É o que segura bem mesmo. São as presilhas, gente. O que segura real. Soltei as presilhas. Agora, ó. Ah, é. Eu esqueci que eu tinha prendido aqui. Amarrei. Normal. Tirei as presilhas. Aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui está o aplique. Lógico que amarrar. Vou soltar ele. Vou soltar ele pra vocês verem. Pum, 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 pum. Ui! Olha ele. Olha como ele tá aqui. Ó. Foi assim que ele foi feito. E o meu cabelo, como eu falei pra vocês, ó. Eu só fiz, ó. Uma trança aqui. Outra trança aqui. Tipo assim, três tranças aqui. Três desse lado. E prendi com o meu cabelo mesmo, gente. Ó. E prendi com o meu cabelo normal. Aqui, viu? Que eu fiz três tranças. Mas, tipo, se você quiser fazer uma. Ou quiser fazer mais. Você pode fazer. Como eu tava com pressa. E aí eu fiz essas três assim. Dessa maneira assim. Pode até correr o risco de aparecer. A não ser se o seu cabelo for super da cor do jumbo. Aqui no meu, meu tá castanho. Tá? Aí poderia correr o risco, né? De ele aparecer, né? No decorrer do vídeo. Mas e aí, gente? Vocês gostaram? Gostaram desse aplique? Eu acho, pra mim, eu achei super prático. Porque, assim, eu amo trança. Mas, eu não tenho paciência de ficar muito tempo de trança. Então, pra mim... Olha eu soltando, gente. Então, pra mim, eu ter pego e feito esse aplique. Foi maravilhoso. Porque quando me der na telha, eu quero ficar de trança. Eu boto o aplique. Eu tô de trança. Quando eu não quiser mais, eu tiro o aplique. Boto um outro cabelo que eu tiver. E eu não tô mais de trança. E eu vou tá com esse aplique. E ninguém vai dizer que eu não tava de trança. Entendeu? Porque o material é igual. É o jumbo. Que foi feito. Entendeu? Então, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tirar essa trança aqui da frente. Ai, eu fiz um baby hairzinho também pra poder ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdoa, mano, de vocês que vocês viram que a minha voz não está ainda das melhores. Mas eu voltei porque final de ano aí. Muita gente criando ideia pra apliques. Até mesmo pra venda ou pra uso próprio, tá? Essa semana ainda eu acredito que eu vou fazer o vídeo do rabo de cavalo. Que eu vou fazer um outro rabo de cavalo. E também fazendo uma outra peruca do zero, tá? E antes do Natal também. Eu acredito que ou antes ou até na véspera do Natal. Eu vou fazer um... Vou estar trazendo um outro cabelo aqui muito legal também pra vocês. Pro pessoal também que ama cabelo liso. Que tá sempre pedindo. É novidade. Beijo e fique com Deus.